Joga pra minha R10, vai! Vai! Sábado 18 de agosto Quem vai pro Mocor em praia? Minha amiga Alexandra de Fruta Consuelo Tomelar no Brasil Meu amigo Cresto Da do S Soluções Flor, pra onde você foi, flor? Que eu sei o perfume de amor É que eu fiz de mim Eu não achei outra flor Joga pra mim Te amo, cadau, tu brinda, mamãe Você é o perfume de nós Deus fez a terra e o céu Fez você e seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu colibre Te esperando aqui Vou pra te beijar Meu coração é regador de flor Te regando, amor Você vai me amar Meu coração é regador de amor Te regando, flor Você vai me amar Ah, vou 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 Pra onde você foi, flor? Eu sou o seu perfume de amor O que é que eu fiz de ruim Eu não achei outra flor Com a beleza e amor E tenho você pra mim E tenho você pra mim Alciso, loja na madeira Deus fez a terra e o céu Fez você e seu mel Fez você e seu mel E me fez só pra te amar Eu sou o seu colibre Eu sou o seu colibre Eu sou o seu colibre Vou Eu sou o seu colibre 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 Eu sou o seu colibre